Temos a liberdade de chamá-lo de formiguinha, porque é como ele é conhecido aqui na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Bom dia, boa tarde já, né, que já passou no meio, atrasou tudo hoje aqui. Obrigado pela sua presença. Como que surgiu essa ideia de virar escritor, rapaz? Boa tarde, Claudinho, boa tarde, internautas. Esse é um sonho que há muitos, muitos anos eu tentava escrever e é somente agora que nós conseguimos. Era um sonho antigo que a gente tem e fazia três anos que esse livro estava pronto e agora que a gente conseguiu editar. Tá certo. Agora, Baile dos Machões. O que é o Baile dos Machões, formiguinho? Esse livro é tudo ficção. A começar pelo herói, que o nome é Capitão Vardão, que na verdade ele é um agente federal, e na Polícia Federal não tem capitão. Mas a gente colocou Capitão Vardão para homenagear um padrinho meu que morava em Araraquara, ele era capitão da Polícia Militar e já está no céu. É uma obra de ficção, mas você se espelhou em algumas pessoas reais. Não, só fiz homenagem, porque tem mais de 40 personagens, eu procurei colocar nome de amigos, conhecidos, meus filhos, fazer uma homenagem. Inclusive até da dona Alzira, catador de papelão, que anda na rua aí, do seu Marinho, que infelizmente já faleceu também. São todas um tipo de homenagem, mas é totalmente ficção e muito mistério. Agora, o que é a história? O que conta o livro, formiguinho? É um resumo simplificado, é um baile, uma cidade, eu coloquei em Minas Gerais, uma cidade chamada Ribeirão São Domingo. Na verdade, eu quis homenagear também o nosso Ribeirão. Acontece um baile, uma agência organiza um baile, promove o baile, mas é um baile diferente, onde só entra com convite. Não é um baile que vende ingressos e coisas. Só vai quem é convidado. Só convidados. E nesse baile acontece uma tragédia, que tem um incêndio provocado lá, porque todos os bailes, quem já foi em baile sabe, que tem uma certa altura no baile, que você homenagia quem está fazendo aniversário, né? Então, de repente, surge um bolo de aniversário lá e o pessoal vai comemorar. E aí que começa a drama, o drama. Tá certo. Aí tem um incêndio. Aí tem um incêndio, morre muita gente e a polícia local não consegue desvendar. Então é chamado, através de um ministro e tal, é chamado os agentes federais. São o Capitão Vardão e mais cinco. É onde aparece o tal do Capitão Vardão. Tá certo. Vamos parar por aí. Você não acabou de estar contando tudo o livro e as pessoas não vão ler o livro, né? Tem que ler o livro aí pra poder conhecer a história, então, do Baile dos Machões. Agora, por que esse título, Baile dos Machões? Porque todas as pistas que eles tentam investigar lá, que acham o fio da miada, eles não conseguem e acabam dando em nada. Então, volta, tudo está casero. Só mais no final que eles acham o real motivo. É, Claudinho, você está mostrando o livro aí, né? Mas se eu puder falar um pouco, eu dei uma olhada no livro, né? O nosso querido autor aqui, o Edson Roberto Faustino, né? É um livro que deu pra mim ler, mais ou menos, né? Porque eu fui lendo por partes e por capítulos, né? Pra mim ter uma ideia, né? Cheguei até o final. Então, do jeito que ele está dizendo aí, ele praticamente, ele está contando o livro, né? Então, dá uma sugestão, né? Pra pessoa falar. É um mistério. O livro, na grande realidade, aquilo que ele está querendo dizer, que é um mistério esse livro. Então, é bom que vocês, além de prestigiar ele, que é uma pessoa que tem uma iniciativa, tem uma cultura pra escrever um livro, é sempre ótimo a gente prestigiar essas pessoas. É totalmente ficção, né? Totalmente ficção o livro dele e vai pra esse baile. Inclusive, nesse baile tem coisas curiosas que acontecem. Esse convite, ele não, além de não ter, ele tem só através do convite que você entra, ele vem pelo correio ainda. Então, é difícil você saber quem foi convidado. Porque, cadê o convite? Você tem o convite? Eu não tenho o convite. Esse convite vem pelo correio. Aí começa todo esse negócio. As entregas. E tem uma frase, né? Que diz, a sogra boa é que nem mandioca, né? Ela que está debaixo da terra. Não é isso mesmo? Então, você tem que fazer mais ou menos. Desculpa eu interrompê-lo. Se você está conhecendo bem o livro já, né? Não, eu praticamente... Já leu. Já... Porque, graças a Deus, eu tenho muita facilidade. Então, essa frase aí... Pra mim. Essa frase aí, ela é citada num para-choque de um dos caminhões... Exatamente. Que trouxe os enfeites lá, que a polícia tenta descobrir, os federais tentam descobrir quem que eram os motoristas, né? De onde eram. Pois é, e o... Foi descoberto o caminhão, mas só que também não deu em nada, hein? Não deu em nada. Mas não pode contar, vocês estão contando demais. É isso que eu estou dizendo pra ele. Vocês estão contando demais o livro, daqui a pouco... No final tem um grande mistério, né? Inclusive, até no número de falecidos que vem acontecendo na tragédia, há uma aposta entre isso, né? Dar um número depois... Mas isso aí, vocês têm. Então, eu estou passando, eu estou dando, assim, pra você, né? Pra ficar mais fácil você dar uma noção e pra pessoa procurar e incentivar ele a escrever mais livro. Eu tenho duas coisas importantes nesse livro, que é a primeira que foi escrita com as letras maiorzinhas, um pouco, pra facilitar o pessoal que tem problema de visão e tal, ler com mais facilidade, né? E a outra que tem surpresa do início ao fim. Tá, certo. Agora, Formiguinha, o lançamento é hoje. É hoje, no restaurante Os Galeguinhos, no qual eu agradeço o apoio deles, da Especial Dog, da Micromap, né? E quero agradecer muito aos meus dois filhos, o Lois Roberto de Lima Faustino, que foi o que fez a capa do livro, né? O William de Lima Faustino também ajudou a corrigir na redação. Certo. Agora, o lançamento lá no Galeguinho, em que horas? Minha esposa, Edneia Ferreira Martins. Vai ser a partir das 20 horas. A partir das 20 horas, lá no Galeguinho. Agora, quem quiser comprar o livro, onde tem Formiguinha? Quanto custa? Lá eu vou vender 30 reais. São 240 páginas, é um livro pequeno. São 21, 22 capítulos. Então, 30 reais. Mas vai ser vendido só lá hoje? Depois, a partir de sábado, vai estar nas bancas, nos principais mercados de comércio aí de Santa Cruz. E pretendo levar para a região também. Inclusive, lá em Piraju, tem amigos lá de imprensa que já estão divulgando para nós. E vai ser 30 também nas bancas? Aí, eu acho que vai ser um pouquinho mais, né? Tá certo. Então, quem quiser, vai lá hoje, a partir das 20 horas, lá no Galeguinho, prestigiar o lançamento do livro do nosso amigo Formiguinha, Baile dos Machões, escritor, né? Edson Roberto Faustino. E vem o segundo livro por aí, ou não? Eu venho até, eu já tenho mais cinco histórias montadas lá para me colocar no papel. Você tá fraco não, hein? Tá com bastante ideia. Já comecei o segundo, já tô terminando. Já tem o título do segundo ou não? Ainda não. Mas a história também é uma história muito emocionante. Então, tá certo. Parabéns pela iniciativa, Formiguinha. Boa sorte. Tomara que realmente você tenha sucesso aí e possa escrever mais livros. Eu agradeço o apoio de vocês aqui e a gente espera, eu vou poder voltar aqui para anunciar o próximo. Tomara, tomara. Tá aí, Edson Roberto Faustino, Baile dos Machões. Tem que ler. Ler é cultura. Silva Júnior, grande abraço. Até amanhã, Silva. Até amanhã.